E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Estamos aqui pessoal, na feira de ovelha Hoje está até movimentado Até movimentado hoje Apenas quem não foi inscrito, se inscreva Deixa eu falar que ajudou bastante Mandando um abraço aí para o nosso parceiro Sérgio Você está apresado de capim açúcar, capim curumim Está aparecendo aí o contato dele, beleza? Você que vai fazer sua plantação agora Você vai entrar em contato com ele O movimento aqui fora também está Está bom também E aí pessoal, rodada aqui As cabras, cabra bode Cabra da arrumada Tudo vendido agora Vamos descer por aqui Tudo lotado Olha por aí Estou marcado se já for vendido Quantidade Aqui, as ovelhas mais arrumadas Olha as cabronas Olha o Bebel E aí Bebel Beleza Olha o boézinho Isso é o que? É puro mesmo? É puro mesmo Pai e mãe Pai e mãe Boézinho Isso é quanto o bichinho desse? 3,50 3,50 Agora o bicho fica grande e bonito Novinho 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 Essa é a pardal Pardal Pina que chama? Pardal Americana Pardal Americana Bichona bonita Pardal e o Antônio Antônio já Está amarrada, né? Não, está sua Está sua Está sua Ah, ali Estou vendo E aqui Tem um cabrito Estou tudo parido, né? Duas paredes Paridinha Sabe quanto é o bichinho dessa? A minha e sem A minha e sem Uma pela outra, né? É Aí vale a pena criar Valeu, Bebel Isso aí, pessoal É o daqueles Essa daqui Essa daqui O filhotezinho Descer por aqui Quanto? 150 A partir de 150 reais Amor Oi Aí O bocado aqui Tá Quanto galei com o peloto? A partir de quando? É 550 550 550 550 Minha e sem Arjuz Minha e sem Arjuz E essa cabrinha Parida? 250 250 Filhotezinho Valeu, Zé Valeu, meu irmão Aí Carneirão grande Quanto? 1.200 Olha o bichão, agora o bichão é grande 1.200 reais Obrigado Olha o outro bichão aqui Olha o tamanho Olha o bichão Para onde compara, deixaram aqui é amarrado Olha aí Qualidade Olha o cacota ali Olha aqui o picado Carneirinho com ponta Carneirinho com ponta Olha aí, olha aí E aí, beleza? A conta hoje? A conta hoje? 150 acima, né? 250 acima A parte de 250 Olha aí Olha pessoal Tudo vendido Está descendo agora Compartilho Olha o rebanho Isso aí Aquele rebanho foi todo vendido Vai partir agora Olha aí, eles vão entrar aqui As carnetas tudo gordinhas Aí vai Tudo para o caminhão E aí É 1.303 paredes 36 aqui três paredes isso aí pessoal finalizar o vídeo pela aqui é bem que não fez que se inscreva deixou aqui abaixo a beleza se quiser que a feira a gente está pela de novo e agora vamos lá para a feira de a feira de gado E aí